Boas notícias para quem já estava animado com o Esquadrão Suicida de James Gunn. O nome de peso acaba de se juntar ao elenco. Sylvester Stallone, vem aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa aqui no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, não vá embora sem assinar esse canal e ativar o sininho para você ter sempre notificações assim que um novo vídeo é postado. Aqui no 4 Coisas, temos vídeos todos os dias, de segunda a domingo, às meio-dia, 4 e 8 horas da noite. Não perca a ser no canal e ativa o sininho. Vamos falar agora de Pop Funko, porque tem dois. Sobraram dois Pop Funkos, Foque Pumpos do Carlinhos Brother. Um deles vai ser seu se você mandar seu CEP agora no e-mail do 4 Coisas com o título É Disso Que A Gente Precisa. Vou calcular o seu frete e te mandar um desses dois aqui. Ó, tá acabando, hein? Tem mais pedidos já, já tem mais pedidos do que esses dois aqui. Aí vai ter que entrar na pré-venda de novo. Vou ter que mandar fazer. Ninguém vai ficar sem Carlinhos Brother. Mas os dois primeiros que fecharem a compra vão levar esses dois aqui, ó, todo domingo de manhã. Ainda não fechou. Você já votou? Você já votou? Tá acabando. Você já votou? Corre lá. Bom, vamos lá. Sylvester Stallone! Sylvester Stallone acaba de se juntar ao elenco de O Esquadrão Suicida, de James Gunn. Mas, Pablo, o filme já está filmado? O filme acabou. O filme está aí pós-produção. O que o Stallone está fazendo? Ele está indo filmar agora? Você acha que ele está meio atrasado? Quem é o motorista dele, o Rubinho Barrekello? Ô, Stallone, o que você está fazendo? O filme já acabou. Pode voltar pra casa. Não, na verdade, a gente assume, então, que é um papel minúsculo. É um papel muito pequeno. O Sylvester Stallone já esteve em Guardiões da Galáxia. Você lembra? Ele já fez participações nos Guardiões da Galáxia. O papel, pra mim, muito pequeno. Muito pequeno. Provavelmente pode ter sido feito também depois que o filme terminou. Tava todo mundo já em casa. Ah, conseguiu um tempo na agenda do Stallone. Ah, vem cá e tal. O Stallone não tem feito muita coisa. Ele está com o filme agora em produção. Está com outro filme em pós-produção. Tem outro anunciado. Ele anunciou já o Mercenários 4. Ele fez a voz dele mesmo, o Rambo, no Mortal Kombat. Mas ele fez o Creed 2. Foi o último filme de mais marca. O Rambo. Ele fez o Rambo, o Last Blood, que não foi bem. E agora aparece pra fazer aí uma participação em O Esquadrão Suicida. brilhantando esse elenco, que já está gigante. É o Xuxa Requebra do James Gunn. Mais uma pessoa, então, pra fazer aí uma participação. O Stallone, é brother do James Gunn. O James Gunn também aproveita os caras que ele gosta. Em outros filmes, inclusive em outro estúdio. O irmão dele, o Shang Gunn, é o Rocket Raccoon, na captação de movimentos, na captura de movimentos. Apesar da voz do Bradley Cooper, quem faz toda a movimentação do Raccoon, do Guaxinim, é o Shang Gunn, que é irmão do James Gunn. E ele tá fazendo agora o Weasel, o Doninha, no Esquadrão Suicida, que é também fazendo captura de movimentos. Também tá lá. O Stallone é a mesma coisa. Os caras são brother. Ele aceitou fazer o Guardiões 2. Ele ligou pro Stallone e falou assim, vamos fazer. Ah, pô, tô atrasado. Tô editando aqui o Rock 4. Sabe que Stallone tá editando o Rock 4, né? É, ele pegou na pandemia, olhou, assistiu. Não, ele fez o Creed 2 com o Dolph Lundgren. Ele e o Dolph Lundgren fizeram uma série de vídeos promocionais promovendo o Creed 2, lembrando do Rock 4, que é um clássico, né? É um besterol de Guerra Fria. O Rambo é igual o Rock em certos aspectos, né? O primeiro filme é todo fechado, introspectivo, personagem bem construído, tal. Vai degringolando, vira o negócio galhova, vira a propaganda americana. Olha, olha, tem robô nesse filme. O Rock 4 tem robô. E aí ele, acho que naquele momento, ele bateu nele. Ele falou assim, pô, eu vou reeditar esse filme todo. Eu vou fazer um Stallone cut pra esse filme. E ele tá fazendo mesmo. Ele filmou, botou postagem no Instagram dele, falando lá que tá remontando a cena de luta de novo, com técnicas agora de montagem digital. Fica um negócio muito mais preciso. E ele tá colocando cenas que foram cortadas, que acharam que eram muito... Aquela coisa do conselho de boxe, o Rock luta, volta a lutar, não volta a lutar, ele faz um discurso. Que é a coisa que a gente meio que viu no Rock Balbora. Mas tinha essa cena no Rock 4. E ele vai tirar outras coisas que ele acha excessivas. Que eu também acho excessivas, como o robô do Polly. Eu sei que tem muita gente que ama o robô do Polly, tem action figure do robô do Polly, tem pop-funco do robô do Polly, mas realmente o robô do Polly é uma coisa que não me desce. Não dá. Porque afinal também, meu Deus. Ela tá falando de quê? Ah não, ela tá falando do Esquadrão Suicida. Esquadrão Suicida de James Gunn. Esquadrão Suicida, James Gunn, tem data de estreia pra 6 de agosto de 2021. Salvo, vai ficar craudeado 2021. 2021 vai ficar com uma fila de filme gigante. Então pode ser que a Warner resolva readaptar alguma coisa, botar em agosto a Mulher Maravilha, o TT4. Tá pra ser adiado de novo, né? Eles não vão colocar Mulher Maravilha no streaming, porque os diretores e produtores falaram que não, nenhuma hipótese isso vai acontecer. Ninguém topou. Eu não acho que vai ter uma decisão draconiana da Warner nesse sentido. A janela entre cinema e streaming vai ser curta. Deve ser algumas semanas, mas esse filme vai estrear no cinema um dia. Eles estão sem pressa. O filme já deu prejuízo. O banco já tá cobrando juros desse empréstimo aí e já dançou. Esse filme era pra ter se pagado já. E tá com esse dinheiro parado, né? O dinheiro está empatado, como dizem. E aí pode ser que Mulher Maravilha ou outro filme da Warner entre ali nessa janela de agosto. Aí pode ser Duna, pode ser qualquer outro filme. E aí empurra o Esquadrão Suicida mais pra frente. Até o momento, o Esquadrão Suicida tá dentro do prazo, dentro do planejamento. Ele filmou na data certa, editora. Deu sorte, porque durante a pandemia era a pós-produção, então eles editaram o filme todo com paz, com uma tranquilidade inarrável. E agora que voltaram as possibilidades de filmar novamente, chamaram o Stallone pra Stallone. Você já fez o Stacker O'Gord no Adiós da Galáxia 2? Vem fazer aqui um militar, sei lá, um personagem esse. Ele podia ser a voz do Starro, né? Podia fazer a voz do Starro, aquela estrela do mar absurda lá. Ia ser muito interessante a voz do Stallone. Já fez a voz do Rambo mesmo, agora grava a voz de novo. Vou colar na sua cara, vou ler sua mente. Ia ser muito, ia ser sensacional. James Gunn, pega uma ideia, por favor. Starro, a voz vai ser do Sylvester Stallone. Pô, sensacional, incrível. Vai entrar pra história do cinema. Vamos lá, então? Vamos encerrar esse vídeo aqui. Nossa senhora, eu nunca vi rolar tanto pra dar notícia que tem uma linha. Mas vocês conhecem o canal, vocês gostam de mim, então me aguentam aqui falando bobagem. E é isso aí, a notícia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram mesmo, deixa o like no vídeo. E fica aí, que vão aparecer agora vídeos antigos do canal pra você continuar atualizado no nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima. Ó, vai voltar. Tchau. 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 Tchau.